Música 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 Agora são 9h34 aqui em Toronto Uma hora a menos que em São Paulo Normalmente fala que Cada uma hora a menos Rua mais é um dia Que você vai precisar pra se acostumar Música 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 Se namorou, Rua de Canela É muito bom Tim Hortons Tim Hortons É um café, é tipo um Starbucks Metade do preço e ainda bom Tem todo lugar aqui no Canadá Tem Tim Hortons, loja deles Tem loja deles dentro de loja Se bobear tem Tim Hortons dentro de um Tim Hortons Música 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 Mentira, foram 2 do máximo Mas só o Prato Estão prontos para o show? Sim, estou prontos. Onde vamos hoje? Vamos para a Niagara Falls. Onde? Niagara Falls. Vamos! Você não sabe o caminho? Vamos descobrir. Eu swear a Deus, Daniel, eu vou te machucar. Como você lidar com ele? Qual é o problema? Estar em frente à câmera todo o tempo. Eu tenho que aprender português, porque isso não vai funcionar. Nós vamos ouvir música brasileira. Sim, você pode aprender um pouco. Uh, eu tenho medo disso. Essa novinha é terrorista. É especialista. Olha o que ela faz, um bale funk, pras amiga. Essa novinha é terrorista. É especialista. Ela mexe com a bunda no chão. Quando ela joga com a bunda no chão. Quando ela faz, eu fico no chão. Eu falei que era uma questão de tempestade e a mudar eu lutei Várias me disseram que eu não caia chegando Do meu filho da matura Meu sexta-feira, meu melhor amigo é Deus e Deus Do you know Anita? Anita No She went to Jimi Fela She did? Yeah 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 I like that Okay, we're gonna play Greek music Awesome She met her She met her She met her She met her No, it's right No, it's wrong What are you trying to say? Do you speak Greek? No Well, we taught her a little bit Where are we at? St. Catherine's Outlet Mall Outlet Mall Antes da Niagara Falls, a gente tá indo pra Outlet Ou pra algumas coisas Aí depois daqui a gente vai pra Niagara Falls Sure 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 É isso aí Essa viagem que eu tô fazendo com a minha homestay Vocês fazem junto com a escola Ou com a sua homestay também Com a escola normalmente custa uns 50 dólares Vocês usam o passe de Niagara Falls E também eles visitam Outlet Que foi o momento pra comprar coisa Esse momento é agora Roupa eletrônica Isso é tudo? Isso é tudo Isso é tudo No, esse ou outlet Come alguma coisa Deixa eu vir dar vindo Como é que eu gostei Estou química Estou feliz Mais ação Mais ação Mais ação Niagara Falls é basicamente uma cidade com vários cassinos e vários museus que eu não falei nem sentido nenhum E tem muito turista Tipo a gente Doze dólares Daí vale a pena A gente já fala se vale a pena Obrigada E não liga contra a gondola Ok? Não se preocupe Não se preocupe Eu vou fazer isso Dá pra você ter uma vista ok daqui Vai Mentira, a vista é incrível Pedrão, zero a dez, qual a vista daqui? Um manio da cidade Um... 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 Ei, pessoal. Onde estamos? Estamos em Niagara Falls. Onde? Niagara Falls. Onde? Niagara Falls. Niagara Falls. Você tem o lado americano, o lado canadense. O lado canadense é bem maior que o americano. Tem uma briga entre os dois, mas eu prefiro o lado canadense. Você viu o lado? Se teringue o outro. Esse é o jeito legal de pousar o drone. Esse é o seu amigo? Sim. Oi, como você está? Meu amigo é Pedro. Boa noite a você. Aparentemente a gente teve um problema com a polícia, eles vieram e só pediram para eu baixar o drone. Eu encontrei, qual o seu nome? Peter. Peter, do USA, dos Estados Unidos. Estou fazendo uns vídeos aqui. Oi, como você está? Como você está? Eu sou Daniel. Isso é tão legal. Esse lado é o lado canadense, fica das cores do Canadá, desse lado americano fica com as cores dos Estados Unidos. E aí cidade de noite, fica alguma coisa entre Las Vegas e Foz do Iguaçu. sai? Talvez a gente deveria acabar o vídeo agora, ir direto pra casa fazer o teste da escola que a gente tem aula amanhã de manhã? É o jeito. É o jeito. É o jeito? Vamos. Vamos. Vamos ao ponto. Just right here.